Partiu praia e olha o carinha do tempo aqui em Guarulhos Fomos recepcionados em Ilha Bela por um sol maravilhoso Nossa querida Ilha Bela fica a cerca de 200 km da capital São Paulo O acesso se dá através da balsa Pagamos por uma taxa de R$ 19,00 na data desta viagem Você também pode fazer o agendamento através da internet E evitar filas, assim fizemos também Ilha Bela está distribuída em 130 km de costa Possui 42 praias Sendo consideradas mais belas por aqui Abonete, Burral, Jabaquara O nosso primeiro ponte aqui segue na Praia da Feiticeira Vem com a gente Aqui estamos indo agora Praia da Feiticeira Isso aqui é o que o acesso a praia Esse é o que o acesso a praia A gente não conhecia Ilha Bela Um espaço pra mostrar Mas é bem diferente, assim Olha o acesso a praia Que difícil, né? Vamos ver o que a gente acha embaixo Ai, pisei na jaca Gente, literalmente eu atolei o pé na jaca aqui sem querer Bom, aqui é a praia A praia lá, ó Estamos chegando na praia Aqui, ó, na areia, né? Na areia da praia Gente, é muito diferente Eu acustei com essa planta Não dá pra andar à noite O negócio de curtir praia é que tem que ser cedo Imagina fazer essa trilha à noite, é, amor? Não sei Temos que ter certeza Que não tem Nenhum cachorro Vamos, filho Ai, meu Deus Ai, gente Ai, meu amor A mãe tá indo, filho Pode ir, filhinho Eu vou junto, vem Vamos Vamos junto, então Aí ele vai Ai, a gracinha da mãe Ai, que cedo, filhinho Olha aí Ai, meu Deus Que amor Ai, ele falou mesmo Que a gente podia ficar concegado Ai, filhinho Ai, tá gostando Pitejinho Esse peixinho aqui é enorme Olha um monte Aqui, olha que lindo Fica parado elezinho Seguimos rumo Praia do Bonete E encontramos essa piscina de água natural Vai, olha que nem pulha Só que tem também pulha Vamos lá. 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 Vamos lá.